Fala galera, tudo bom? Novamente estou aqui fazendo um vídeo sobre o jogo de gerenciar uma pousada medieval e como prometido no vídeo anterior ia fazer um vídeo sem fazer a cagada inicial depois que eu peguei o jeitinho, então vamos lá tutorial daqui, estava pedindo expandir o local aqui expandir pronto, expandida agora ele vai pedir para colocar três mesas só ajeitar aqui beleza, agora vou ter que pegar alguns bancos tá mais acento? quanto mais vezes a cagada mais lucro do pai vai existir só preciso ver depois a questão de demanda agora está pedindo agora está pedindo para colocar alguns só um só, só que eu vou colocar mais só que eu vou colocar mais a estética do local a estética para ir mais público agora vai ter que pegar alguns bancos agora vai precisar pegar um barril seu empreendedor está elevando só que como eu adquiri conhecimento agora estou jogando agora a pouco vou fazer um depósito e aí 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 a missão está completa vou tentar pegar mais um pouco e aí e aí O chão vai ficar bem. Eu vou ter uma bebida, ou duas, ou cinco. Vou colocar agora um detreiro na frente. Vou trocar o letreiro. Aguarda. 8 hours? Aguarda. Perceber vinho Vou matar agora Survey Música Música Se inscreva. 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 Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, 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 tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, 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 tchau. Tchau, 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 tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, 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 tchau. Tchau, 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 tchau. Tchau, 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 tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, 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 tchau Tchau, tchau. Tchau. Your patrons say your inn is dirty. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. Eita porra, os caras estão brigando com barco. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, 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 tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Ha, 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 ha! Ah, ha, ha, ha! Ah, ha, 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 ha! You don't have enough mugs. Your guests can't drink. Ha, 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 ha! Ha, 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 ha! Ha, 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 ha! There's too little food to feed all the patrons. Ha, 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 ha! Ha, 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 ha! Ha, 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 ha! Ha, 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 ha! Ha, 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 ha! Ha, 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 ha! You don't have enough plates. Your guests can't eat. You don't have enough plates. Tchau, tchau.